Oi, pessoal! Meu nome é Gabriela e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um clássico da literatura inglesa, Jenny Eyre, de Charlotte Brontë. Muito provavelmente você já conhece a Charlotte Brontë ou alguma de suas irmãs, que também eram escritoras, a Emily Brontë ou a Anne Brontë. A Emily eu já li, eu li o Morro dos Ventos Uivantes dela e também foi uma experiência maravilhosa, mas a Charlotte agora tem um lugarzinho no meu coração porque eu amei Jenny Eyre. Falando um pouquinho sobre a autora, porque a vida dela, obviamente, respingou em sua obra e ela teve contato muito cedo com o sofrimento e com a desgraça mesmo. Ela perdeu a mãe, perdeu também os irmãos e a gente vê muito dessa questão em Jenny Eyre, porque a Jane é órfã. Ela não era órfã, mas a Jane não tinha aí parentes, né? A gente vê muito dessa questão do sofrimento na vida da jovem Jane. E uma outra questão interessante, interessante não, né? Uma coisa a ser destacada, não é que seja interessante. É que ela, a Charlotte Brontë, fala que ela sofreu muito nos colégios, nos internatos ingleses e a gente vai ver isso em Lawwood, que é o internato, o orfanato, na verdade, em que a Jane vai passar toda a parte ali da sua adolescência, final da sua infância e adolescência também. É interessante, eu lembrei muito, gente, tem uma coisa aí com os colégios ingleses, porque eu lembrei muito do C.S. Lewis na autobiografia dele, Surpreendido pela Alegria. Tipo assim, C.S. Lewis participou da guerra, gente. Ele teve muito contato com o sofrimento, mas ele dedica a maior parte do livro a falar do sofrimento dele dentro dos internatos ingleses. Então, né? Coisa boa. Alguma coisa estava errada aí nesses lugares. Algumas considerações iniciais sobre a obra que a gente pode fazer é que, primeiro, eu encontrei em Genier um livro profundamente cristão. Eu sabia que a autora era cristã, então sim, a gente veria alguma coisa do cristianismo aqui, até porque o cristianismo era quase o senso comum na época, né? Então, eu sabia que eu encontraria alguns aspectos aqui do cristianismo, mas eu não esperava um livro verdadeiramente cristão. Isso me surpreendeu muito positivamente. E aí, se você ainda não leu Genier, mas já viu resenha, já viu pessoas fazendo críticas, falando sobre esse livro, certamente você já deve ter ouvido discursos do tipo Genier era ali feminista, né? A gente vê uma mulher forte à frente do seu tempo. E sim, ela era uma mulher forte, mas as pessoas geralmente colocam isso na caixinha do feminismo, né? Aí ela tinha pensamentos muito à frente de sua época, e as pessoas têm aí na Genier uma personagem feminista. As pessoas também, já ouvi pessoas falando que aqui a autora critica a hipocrisia da religião. E assim, né, gente? Não é bem assim. Pelo menos, como uma cristã que leu Genier, pelo menos não foi isso que eu vi. O que eu vi a todo momento é sim uma crítica à hipocrisia daqueles que deveriam viver de acordo com sua fé, mas que usavam a fé muitas vezes pra oprimir a Jane, né? Porque a história é muito focada nela. E aí, em contraponto a essa hipocrisia de muitos personagens que a gente vê que a gente começa a odiar esses personagens, a gente vê a Jane ali sempre com uma postura, se apegando muito aos seus princípios e aos seus princípios de fé. Nossa, então ela fala muito na providência, ela fala muito que vai confiar, que Deus vai guiar a vida dela. E olha, gente, que ela sofreu muito. Então, teoricamente, né, se a gente fosse olhar e falar, né, como o meu antigo pastor falava, aos olhos humanos, ela não teria nenhuma evidência, digamos assim, pra confiar nessa providência. Mas ainda assim, ela se apegava muito aos seus princípios. Falando da história, a Jane é uma órfã, então ela conheceu o sofrimento muito cedo, não conhecia seus pais. Ela morava ali com uma tia que a rejeitava e a desprezava. Ela sofria diversos castigos, também sofria nas mãos dos seus primos, então ela sempre foi renegada. Aos 10 anos de idade, ela é enviada para um orfanato. Ela acredita que vai pro colégio, mas chega lá e ela descobre que é um orfanato chamado Lowood. Então, lá nesse orfanato, a vida da Jane não fica muito mais fácil do que quando estava ali com a sua tia. Mas ela continua a estudar lá, passa dos 10 aos 18 e se forma professora. Ela se forma como aluna e depois passa a ser professora do próprio orfanato. Só que aí a gente já vê uma Jane que quer mais, ela quer ter novas experiências, ela não conhece o mundo. Ela diz que se sente meio que aprisionada ali, apesar de sim, estar ok, né? Não vou dizer que ela estava super feliz, mas estava ok. E aí, então, ela resolve se candidatar a um cargo de governanta numa casa rica. Inclusive, a própria Charlotte também já foi governanta, ela e suas irmãs, elas precisavam trabalhar ali para se bancar, né? E por isso elas foram trabalhar. E aí, a Jane também, ela quer novas experiências, então ela se candidata aí a essa posição. Como ela se formou com honras, né? Foi uma excelente aluna, uma excelente professora. Ela consegue emprego, então, na mansão em que vai se passar a maior parte da nossa história, que é Thornfield Hall. Gente, eu acho difícil dizer esse nome. Enfim, a casa do Mr. Rochester. Então, lá ela conhece, ela vai ser preceptora, né? Governanta da jovem Adele. E aí, que é francesa, ela é protegida do dono da casa do Mr. Rochester. Ela vai ensinar essa menina, e lá ela encontra, assim, ela tem um primeiro contato com ternura, sabe? Na figura ali da responsável pela casa, que cuida da casa, e também da própria Adele, né? Que é uma criança ali, muito carente de afeição. Só que ela nunca tem muito contato com o dono da casa, que vive viajando. E aí, nós vamos conhecer, quando esse patrão retorna, um homem excêntrico. Um homem ali, quase pelos seus 40 anos, extremamente experiente, porque ele é bastante viajado. Conheceu aí as Índias, viajou pelo mundo inteiro. Imagina aquele tempo, né? Hoje em dia, já é complicado. Imagina naquele tempo, ele já tinha viajado bastante. E aí, uma relação dele com a Jane se desenvolve. Primeiro, ele sempre enxotando ela. Ele é bastante ríspido, assim, com todo mundo. Só que você entende que é o jeito dele. E você já começa a perceber que ele é um homem muito amargurado. E bem castigado pela vida. E aí, a gente vai vendo essa relação se amansar. Primeiro, assim, ele dando uns coice. Não sei como é que diz na região de você. Mas lá no Ceará, a gente falava. A pessoa dá um coice, assim, quando ela é bruta, sabe? E depois, essa relação vai se amansando. E Jane e Mr. Rochester desenvolvem ali uma profunda amizade. Porque eles têm gostos muito parecidos. Eles pensam muito igual. Eles têm a mente bem afiada, assim, igualmente. E aí, gente, é isso mesmo que vocês estão pensando, tá? Eu não vou considerar isso como spoiler. Mas acontece ali um envolvimento amoroso. A gente vê o nascer de um amor, de uma paixão também. Avassaladora, mas contida entre Jane e R. e Mr. Rochester. E, para não dar mais spoilers, assim, eu, sinceramente, não me preocupo com spoiler. Mas eu sei que tem muita gente que quer ter essa primeira experiência e ver toda a história ali se desenrolar na leitura, né? Então, o que eu posso dizer a vocês é que, apesar desse desenvolvimento amoroso, Jane precisa deixar ali a mansão de Mr. Rochester. Precisa ser, ela abandona ali o seu cargo de governanta. Porque acontece ali uma revelação que impede Jane e Mr. Rochester de ficarem juntos. Ela, né? Apesar de amá-lo loucamente, ele também a ama, assim, loucamente. Mas ela entende que, por causa dos seus princípios e por causa de uma revelação que acontece ali de uma descoberta, na verdade, ela não pode ficar com ele sem ferir os seus princípios. Gente, agora pensa numa menina sofrida, órfã, que só conheceu o que é desgraça e sofrimento na vida inteira. Ela encontra alguém ali, tão unido de alma, tão afinado com ela e que também gosta dela. Mas ela descobre uma coisa que impede eles dois de ficarem juntos, de novo, sem que ela fira os próprios princípios. E aí, gente, essa menina tinha tudo pra se lançar nesse amor, né? Nesse cuidado, é a primeira vez que ela encontra ali a afeição. E aí, ela precisa tomar uma decisão muito difícil. Seguir aquilo que ela acredita, se apegar àqueles princípios que a sustentaram até agora. Ou viver ali uma vida que ela não acredita que seja digna com o Mr. Rochester. E aí, a gente vê, gente, uma força de caráter tremenda. Tremenda mesmo. Que eu fico assim, gente, a gente aí no lugar dela, será que teria feito a mesma coisa? A gente vê uma ruptura, né? Porque ela vai sair ali de Thornfield Hall. E uma segurança em meio à tentação que a gente fica meio chocado, sabe? É digno daquelas histórias ali que a gente conta o testemunho na igreja. De verdade. Porque ela realmente, ela diz assim, eu não tenho ninguém que vele por mim. Se eu fizesse isso aqui que eu julgo ser errado, ninguém ia saber. Porque eu não tenho parente, eu não tenho ninguém que se importa comigo. Mas ela diz, eu velo por mim. Eu sei que a minha alma, os meus princípios, eu sei que aquilo que eu acredito, que eu acreditei a minha vida inteira, valem mais do que isso. Por mais que ficar aqui me faria imensamente feliz, né? Ela diz que as tentações... Não é no momento da tentação que a gente fica criando regras e princípios. A gente cultiva uma vida de princípios para quando a tentação chegar, e a nossa mente e o nosso coração quererem nos enganar e a gente quer ser levado pelas emoções, a gente se apega ao princípio nessas horas. E é assim que Jane deixa a mansão de Mr. Rochester, né? O seu cargo ali, a sua vida de felicidade que ela ia ter com ele para cair no mundo. Assim, cair no mundo não no sentido de que se debandou de vez da vida, entregou tudo. Mas ela não tem casa, ela não tem dinheiro, ela não tem nada. Ela só sai, e aí a gente vê uma segunda parte da história, uma terceira parte, né? Vários desenvolvimentos ali, ela continua sofrido bastante. Mas esse é um dos pontos altos, sabe? Da história, ver essa força de caráter, esse domínio para vencer a tentação, como a própria Jane. E aí, em determinado momento do livro, o Mr. Rochester diz o seguinte a respeito da Jane. Ele diz que por mais que ela seja fraquinha e franzina, na verdade a gente ouve isso a todo tempo no livro, que ela é muito magrinha, muito pequenininha. Ele diz que poderia esmagá-la com dois dedos, ou que poderia enjaulá-la de tão fraquinha que ela era, mas que ainda assim ela seria livre, por causa da sua força de caráter, por causa desse apego a princípios muito maiores. Então é muito interessante, porque ele é tido como um homem forte, então a gente tem esse contraste entre um Mr. Rochester forte, uma Jane franzina, magrinha, sem ninguém na vida, pobre, né? Mas ele diz, ainda que eu te enjaulasse, você não estaria presa, você seria livre, por causa dessa sua força de caráter, né? Então isso é bem interessante mesmo de ver na obra. E aí, gente, eu não vou falar muito mais sobre o enredo. A gente ainda tem muita coisa acontecendo. Não é um livro tão curtinho, essa edição aqui da... na verdade não é um livro curto, né? Essa edição que eu tenho da Biblioteca Áurea tem 500 páginas, cerca de 500 páginas, mas eu já queria te encorajar a ler esse livro. Apesar dele não ser tão curto, geralmente as pessoas têm medo de clássicos, mas eu queria te dizer que esse aqui é um livro que você vai devorar, mesmo que você leia devagar. Eu leio devagar. Se você acompanha aqui os sprints de leitura que a gente faz aqui no YouTube, você vai ver que eu sou sempre a pessoa que fica atrás, porque eu realmente leio devagar. Mas esse livro aqui, especialmente, eu sentava pra ler e muitas vezes eu lia 50 páginas, eu já tive de ler 100 páginas dele de uma vez. E assim, gente, pra mim isso é um feito, porque ele tem, né, que a diagramação... Ele é um livro grande, olha isso aqui, ele é um livro muito grande, e tem muitas páginas, mas ainda assim eu achei a leitura super fluida. Não é um livro difícil, como eu disse, muita gente tem medo de clássico, tem medo de não entender, mas definitivamente esse aqui não é um livro difícil. Algumas vezes você vai ter que buscar um dicionário, por exemplo, mas eu acho que isso definitivamente não é um impedimento, porque você aproveita e aumenta o seu vocabulário. Então, vez ou outra, tem umas palavras aqui que você fica, sério? Essa palavra existe? Mas aí você procura no dicionário, no celular mesmo, e é super tranquilo de continuar com a leitura. Você não vai precisar ficar fazendo isso direto, né? Lembra que é uma vez ou outra. Então, definitivamente, não é uma leitura difícil. Mesmo que você nunca tenha lido nenhum clássico, eu super te encorajo a ler Genier. Os personagens, gente, a autora cria uma ambientação que você realmente se sente ali e que você conhece a personalidade e o caráter ali, principalmente da Jane e do Mr. Rochester, mas também dos personagens secundários. Parece que você entra numa atmosfera diferente quando você está lendo. Tamanha é a ambientação e a construção desse enredo e desses personagens. E ainda fica o encorajamento. Se você está assistindo esse vídeo, se você é cristão, esse é um livro profundamente cristão. Então, é outro encorajamento aí. Isso, como eu disse lá no começo, me surpreendeu muito positivamente e definitivamente é outro motivo aí para você ler Genier. É isso, gente. Me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você já leu alguma coisa das Irmãs Bronte. Eu vou deixar o link para você adquirir o livro, caso você queira, aqui no box de descrições. Lembrando que comprando esse livro ou qualquer outra coisa lá pela Amazon, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo literário aqui para o canal. Não se esquece de se inscrever, de deixar um like no vídeo. Nós temos vídeos toda segunda e quarta-feira. Vídeos sobre livros, resenhas, indicação de livros, vlogs e também, de vez em quando, a gente bate um papo aqui sobre algum assunto aí da vida cristã. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Vídeos sobre livros, resenhas, indicação de livros,